Uma boa noite a todos, me chamo Guilherme Ribon, defensor público aqui do estado de Mato Grosso. Tive passagens por Mirassol de agosto de 2018 até janeiro de 2020. E nesse período tivemos o emblemático caso do Leandro Soares, em que a Defensoria Pública acreditou em sua inocência e acredita até hoje. Tanto é que pedimos o ingresso na revisão criminal com custos vulneráveis, que é o guardião dos vulneráveis acreditando na inocência de Leandro. Nós protocolamos a justificação criminal que visa buscar provas da inocência de Leandro. E nessa revisão criminal, através de uma investigação defensiva, nós conseguimos obter uma carta anônima, após contato na cadeia pública, de um possível autor, verdadeiro autor deste crime, e guardamos essa carta, com essa informação. E ao longo do tempo, em um dos processos que acabei pegando, que pertencia a comarca de São José dos Quatro Marcos, percebi que havia uma lista nesse processo de armas que estavam apreendidas e destinadas à destruição. Uma dessas armas chamou a atenção, que era uma bereta calibre .25, e acabei vendo essa arma e me lembrando de uma informação que constava no processo do Leandro Soares, que uma das vítimas tinha reconhecido essa arma como a arma do crime. E a partir de então, eu verifiquei a arma, bereta, e por não ser uma arma muito comum, acabei vendo qual era o código que estava correspondendo ao seu processo. Ao verificar o processo em que ela estava vinculada, eu consegui verificar que quem foi apreendido com ela era justamente o nome que constava naquela carta anônima. E a partir dessa ligação, fui pedir o desarquivamento desse processo que estava em segredo de justiça, e acabei vendo que foi um fato que aconteceu poucos dias depois do caso do Leandro Soares, e teve o mesmo modo desoperante, a mesma forma de atuação daquelas pessoas que cometeram o crime. E a partir de então, nós fomos da Delegacia Pública de 4 Marcos, verificamos se a arma ainda estava apreendida e não havia sido destruída, e realmente ela ainda estava íntegra, não haviam destruído ela ainda. Nós pedimos essa arma como prova emprestada na justificação criminal, que foi definida pela juíza. À época, a arma foi reconhecida, posteriormente pela vítima, reconheceu essa arma como a arma que acabou sendo a arma daquele fatídico crime. nós também buscamos um dos locais que vende arma na região, que vende arma desde 2004, e também verificamos que eles atestaram que a arma era uma arma muito pouco vendida, que desde 2004, se não me engano, haviam somente vendido duas dessas armas na região. inclusive essa arma que teria sido apreendida foi uma arma que teria sido objeto de furto, e quem teria vendido seria esta loja, essa arma. Então, a partir disso, nós conseguimos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e descobrir qual era a arma do crime, descobrir quem seria o possível verdadeiro autor do crime, que inclusive posteriormente confessou, e, diante disso, conseguimos instruir uma revisão criminal, que foi protocolada pela doutora Daiane, pela doutora Daiane, em que atualmente a Defensoria pediu ingresso como custos vulneráveis, justamente por ter participado dessa etapa e acreditar na inocência de Leandro Soares, e estamos aguardando desenrolar esse processo para verificar se a inocência dele será confirmada em revisão criminal, e que ele possa, ao nosso ver, claro, de forma justa ter a sua sentença condenatória transitada e julgada reformada, e que ele possa ser, ou melhor, revista, e que ele possa ser absolvido deste crime que entendemos que foi condenado justamente.